Eu tô aqui agora no Google Map, esse país aqui é o Qatar, eu vou pegar esse bonequinho, eu chamo de bonequinho, eu vou arrastar ele, eu vou soltar aqui ó, no Qatar, pronto, eu entrei no Qatar, eu tô viajando sem sair de casa, eu acho o Google Street View fora de série. Você pode andar pelas ruas, ver os lugares, são ruas estreitas aqui nesse pedaço né? Ó, e que tal conhecer esse país de perto, bem de pertinho? E aí tá afim? Então participa dessa promoção que eu vou falar agora. Promoção Você Torcendo no Qatar Compre com meu cartão Visa e concorra a 4 viagens para assistir a Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022 Com acompanhante e tudo pago, e a centenas de prêmios todo mês, oferecimento Visa Cadastre-se uma única vez O cadastro na promoção é gratuito e você concorre a centenas de prêmios com sorteios mensais Como participar? Cadastre-se uma única vez para concorrer a centenas de prêmios Use meu cartão Visa no seu dia a dia, quanto mais comprar, mais chance de ganhar A cada compra a partir de 4 reais, você ganha o número da sorte para concorrer aos prêmios E é uma experiência incrível Quanto mais você usa o meu cartão Visa, mais chances tem de ganhar São 4 viagens com acompanhante para a Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022 Centenas de cashbacks de 300 e 500 reais E 5 Smart TVs 43 polegadas todo mês Ainda não tem no meu cartão Visa? Passe na renda e é mais próxima e solicite o seu Aqui estão os prêmios A data da realização do sorteio Primeiro sorteio dia 20 de julho Depois 20 de agosto e 20 de setembro São os cashbacks São 100 cashbacks de 500 reais 150 de 300 reais E 5 Smart TVs de 43 polegadas Por período participativo No sorteio final, 3 viagens com acompanhante para a Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022 O período de compra se encerra no dia 31 de agosto de 2022 O sorteio dia 21 de setembro A divulgação dos ganhadores dia 6 de outubro E tem o sorteio Kamikado E tem o sorteio Kamikado Não sei nem o que quer dizer Kamikado Mas eles dividiram as 4 viagens em 3 Sorteio final e 1 sorteio Kamikado Vai dar uma viagem com acompanhante para a Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022 também Na dúvida eu fui buscar o Kamikado no regulamento Olha aqui As transações realizadas com qualquer cartões Meu cartão Visa emitidos pela Realize Marca constante em tal cartão Transações Onans Nas lojas Rene e lojas Kamikado Apesar de não traficarem pelo sistema da Visa São consideradas transações elegíveis para esta promoção Desde que processadas e identificadas dentro do período de participação da apuração Sendo de responsabilidade da aderente A identificação das transações realizadas nesses cartões E a disponibilização das informações à mandatária Seguindo aqui o regulamento Caso as promotoras identifiquem que Dentre as transações válidas Foram realizadas transações nas lojas Kamikado Os números da sorte atribuídos aos clientes participantes Serão válidos para concorrer aos prêmios do sorteio exclusivo Kamikado Que também ocorrerá no dia 21 de setembro Somente os clientes participantes Que realizarem compras durante o período de participação Da promoção nas lojas Kamikado E receberam números da sorte Poderão concorrer aos prêmios definidos No sorteio exclusivo dessa promoção A título de exemplo A tabela constante no anexo 2 Contém transações válidas realizadas Por um cliente participante Com o mesmo cartão participante No período de participação da primeira apuração Esclarecido essa dúvida Tem perguntas frequentes Quais os cartões são elegíveis A promoção Todos os cartões Meu cartão Visa Titulares e adicionais Emitidos no Brasil para pessoas físicas Tem valor mínimo para compra Tem sim 4 reais Muito pouco né minha gente Quais compras são válidas na promoção São válidas as compras a partir de 4 reais Realizadas em estabelecimentos nacionais ou internacionais Físicos ou online Pagamentos por aproximação e carteiras digitais Posso participar com uma compra parcelada? Sim No entanto As compras parceladas e as suas parcelas Serão consideradas como uma única transação Período de participação da promoção Do dia 8 de junho a 31 de agosto Existe limite de participação nesta promoção? Não A partir do momento que você se cadastrou Todas as compras efetuadas com meu cartão Visa Dentro de cada um dos períodos de participação Irão gerar novos números da sorte Beleza? São muitas dúvidas Eu aconselho vocês a entrarem no site O link da promoção eu sempre deixo na descrição do vídeo E bora lá minha gente Sorte pra todos nós Vamos que vamos Tchau 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 Tchau